Oi, turminha! Hoje nós vamos começar a apostila, página 33. Nós vamos começar a falar de saúde, da nossa saúde, o que faz bem e o que não faz bem no nosso corpo. Como, por exemplo, a gente pode gostar muito de sorvete, mas ele faz mal pra gente, né? Então, a gente tem que escolher as frutas, os alimentos saudáveis, tá bom? Então, nessa apostila, nós vamos colar alguns alimentos saudáveis que vocês gostam de comer. Por exemplo, olha só, eu peguei alguns alimentos do jornalzinho do mercado. Olha, suco de laranja que eu gosto, melancia e vou colar aqui na minha folhinha. Tem outras coisas? Olha aqui a fruta que eu mais amo, morango. Aí eu colo na folhinha. Agora é com vocês, colhem as frutas, os alimentos saudáveis que vocês gostam de comer.